Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo natalino e vamos lá, gente. Eu peguei essa forminha, que é uma forminha de fazer bolinhas, tá gente? Ela é da WB... BWB. E ela é aquelas forminhas de três partes. Então você vai colocar chocolate até a marcação que vem nela, depois você vai colocar o silicone e depois você vai colocar outra capinha e vai colocar no seu geladeiro, eu coloco no congelador, tá? Com ela virada pra baixo, tá? Como se as bolinhas estivessem pra cima, ok? Então aí eu fui tirando, vai tirando delicado. Eu coloquei a luva, gente, porque eu queria que ela ficasse, eu queria esfregar a luva nela e ela ficasse opaca, tá bom? Então por isso que eu coloquei a luva, porque eu queria que ela ficasse opaca. Se você não quer que ela fique opaca, é só você não ficar encostando demais nela, principalmente igual a minha mão, que é bem quente. Aí acaba que ela fica opaca, porém eu queria ela um opaco diferente. Vocês vão ver o jeito que ela fica diferente quando a gente vai passando assim a luva nela. Depois que eu fiz essa parte aí, eu peguei o mesmo chocolate... Ah, o que eu tô usando é um chocolate blend fracionado, tá? Um chocolate da Haram de fracionado blend. O blend significa que ele é meio amargo com ao leite, tá? Ele nem é todo amargo e nem todo ao leite. Então ele é bem gostosinho, eu gosto bastante. Tá vendo aí quando eu tô esfregando a minha mão, né? A luva na minha bolinha de chocolate, que ela fica opaca. Olha como ela fica diferente, opaca. Um opaco bem diferente que eu gostei do resultado, tá bom? Então eu fiz aí bastante bolinhas e deixei elas reservadas. Agora eu tô fazendo aí uma blindagem. Esse meu bolo, gente, ele ia pra mais longe, tá? Por isso eu resolvi fazer a blindagem. Eu tava bem segura referente ao recheio e a minha massa, a quantidade que eu tinha molhado. Mas eu achei interessante fazer essa blindagem, ok? Como ele ia ser transportado, meu marido ia levar e ele ia ser transportado sozinho. Ninguém ia tá carregando, enfim. Então eu achei melhor fazer uma blindagem. Gente, eu tava decorando esse bolo altas da madrugada. Esse bolo é um bolo que por duas vezes ao mês, eu tenho que fazer um bolo durante a madrugada, tá? Então o que eu faço? Eu deixo já o chantilly batido, eu já deixo praticamente todas as coisas preparadas, só mesmo pra me confeitar de madrugada, tá? Então aí, gente, eu passei uma pré-camada de chantilly e muita gente me perguntou, gente, a ganache, o chantilly gruda sim na ganache. Você tem que fazer uma pré-camada, tá? Assim como o outro, você aperta bem o chantilly no seu bolo, na sua ganache e ele vai grudar sim. Ele não se desloca não, tá bom? Essa ganache que eu fiz, eu coloquei cerca de 200 gramas de chocolate. Deu pra mais de um bolo, tá? Essas 200 gramas. Foi 200 gramas de chocolate e cerca de 25 gramas a 30 gramas de creme de leite. Foi uma ganache mais consistente, ok? Eu queria que ela ficasse mais pra durinha. Então aí, eu tô passando o meu chantilly por todo o meu bolo. Vou deixar ele bem lisinho com a minha régua aí, eu tô acertando aí o máximo possível. E, na verdade, eu só dei um pré-alisamento porque a gente vai fazer um trabalho aí na lateral. A gente vai usar uma espátula, que é aquela espátula que todo mundo tem. Eu tô dando preferência de usar ela, gente, porque todo mundo tá falando, Ah, eu não tenho essa espátula, eu não tenho aquela. Olha, você pode fazer espatulado lateral no seu bolo até com faca. Eu vou deixar aqui na descrição um dos primeiros bolos que eu fiz espatulado e foi com uma faca. Eu nem sabia que existia espátula de textura, só pra vocês terem uma ideia. E eu tinha uma faca em casa, que ela tinha umas ondinhas e eu resolvi fazer com ela. Então, gente, quando você for trabalhar, quando você trabalha com bolos, trabalha... Enfim, você tem que olhar pros seus materiais, tudo que você tem na sua casa, com outro olhar. Que você pode tá usando ele com outros fins, entendeu? Estilo a faca, por exemplo. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês verem esse vídeo. Esse vídeo foi um dos primeiros que eu fiz. E, particularmente dizendo, eu acho que ele ficou bem diferente, bem bacana. E você consegue dar uma boa textura aí pra lateral do seu bolo, tá? Então, aí eu tô acertando. Como eu disse pra vocês, eu sempre tento treinar quinas. Eu sempre tô disposta a treinar quinas. Eu sempre tô disposta a treinar os acabamentos, tá? Então, quando eu tenho que fazer um bolo espatulado, um bolo... Enfim, eu sempre treino as minhas quinas, tá? Gente, inicialmente eu pensei em fazer esse acabamento aí, tá? Passando só mesmo esse pincel no meu bolo. Eu, inicialmente, eu queria que fosse esse acabamento. Depois, eu não gostei muito dele e resolvi realmente usar aquela espátula baratinha que a gente todo mundo tem, tá? Então, eu peguei aquele lado que é mais serrilhadinho. Aquele lado que tem... que as cerdinhas são bem pequenininhas. Então, eu peguei aquele lado e fui passando na lateral do meu bolo. Quando você for usar espátula assim de textura, gente, pressiona a espátula no seu bolo, tá? Pra ela fazer a marcação, você remove o excesso, tá? Você faz a marcação, remove o excesso e fica lindo aí a sua textura do seu bolo. Fica bem certinha, tá bom? E aproveitando que essa espátula, ela faz a marcação retinha de várias cerdinhas, eu peguei uma cerdinha, né? Um degrauzinho ali e fui tirando bem certinho. Vocês podem ver, gente, como é de madrugada, eu enxergo pior ainda. Eu chego assim bem em cima do meu bolo pra me tá vendo, tá? E eu não sei por que o meu celular parou de gravar essa parte, mas eu vou explicar pra vocês. Eu peguei o meu bico, um bico pitanga aleatório, pequeno, com bastantes cerdinhas. E eu fiz, tá vendo essa parte verde que tá no meu bolo? Eu só passei ele duas vezes, era pra dar uma base pra minha guirlanda, ok? É só pra fazer uma base pra minha guirlanda. E eu passei ele três vezes assim no meu bolo. Três vezes na borda do meu bolo pra fazer essa parte verde. E essas rosetas eu fiz com um bico 1M, tá? Eu vou acabar que eu vou fazer mais dessas partes, dessas rosetas e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, esse eu usei o bico 1M. O verdinho, né? Sem ser essa folhinha que eu tô fazendo agora, eu usei um bico pitanga aleatório, tá? Bico pitanga com bastantes cerdinhas, só mesmo pra fazer uma base. Se você nem tiver um bico pitanga, não tem problema. É, agora, gente, eu peguei aquele bico que eu amo, que eu sei que vocês já estão de saco cheio de ver eu falar desse bico. Que é o número 352, tá? Eu já mostrei pra vocês esse movimento. Você vai apertar o bico e vai subindo fazendo um zigue-zague, tá bom? Como eu mostrei aí no primeiro, dá pra ver bem direitinho, mais de pertinho. Agora vai dar pra vocês verem mais de pertinho como que eu vou fazer. Olha, apoio, vai subindo, tá? E você faz três folhinhas. É aquela florzinha de café, aquela folhinha de café, tá, gente? Que eu não sei porquê, mas ela representa muito o Natal. E a gente sempre vê ela. Vocês já viram que eu coloquei aí as nossas bolinhas de chocolate? Eu pintei ela com o próprio dedo, com o pó dourado, tá? Eu fui pintando ela com o próprio dedo. Essa gravação, eu confesso que não ficou das melhores, mas é porque, como eu disse pra vocês, gente, eu tava gravando muito de madrugada. É complicado quando eu faço esses bolos aí, porque eu sempre acordo muito cedo, três, quatro horas da manhã, enfim. Pra mim tá podendo decorar esse bolo, ok? Então, aí, depois, gente, aonde eu fiz essas três folhinhas, tá? Depois que eu fiz essas três folhinhas, eu coloquei no meio delas três bolinhas vermelhas. Eu peguei o bico perlé, número dois, e eu fiz três bolinhas dentro dela, tá? Com o próprio chantilly vermelho que eu já tinha, eu só fui fazendo essas bolinhas, tá bom? Pra ficar bem bonitinho. Olha como ficou lindo essas florzinhas, deu todo um toque, né? Ah, e nessas folhinhas verdes que eu coloquei, antes de colocar o chantilly dentro do saco de confeitar, eu sujei o meu saco de confeitar com corante verde e coloquei o chantilly verde dentro do meu saco de confeitar. Então, as folhinhas acabam que saem manchadas, tá? Não dá pra ver muito bem na gravação, ainda mais que era de madrugada, mas elas estão manchadinhas, tá? Elas estão aquelas nuances manchadinhas, tá bom? E aí, gente, eu fui espalhando folhinhas, vocês sabem que eu amo folhas e flores e folhas, né? E o bolo natalino, você pode colocar bastante folha, bastante vermelho nele, que é isso que dá um toque nele, entendeu? Vocês estão vendo que praticamente não aparece aquela parte verde que a gente fez, daquela guirlanda verde? Porque aquilo é só a base, é só pra deixar o meio da nossa guirlanda mais elevado, tá? É só mesmo pra dar um toque, né, pra ir apoiando as suas rosetas nele. Esse bolo é um bolo que qualquer iniciante consegue fazer, porque ele é com um bico 1M, a espátula é uma espátula simples que eu usei na lateral, esse movimento de fazer essas folhinhas, eu já ensinei aqui no canal pra vocês, mostrei bem de pertinho qual o movimento que se faz, né? E agora eu tô só mesmo colocando uns detalhezinhos de pérola, essas são mini pérolas, tá, gente? Eu pintei elas de dourado com o próprio pó dourado que a gente usou pra fazer aquelas bolas maiores em cima. Então, com esse mesmo pó dourado, eu coloquei num saquinho o chocobol pequenininho, coloquei o pó dourado, fui misturando dentro do saquinho e elas já saíram douradinhas, tá? Então, olha como fica... Ah, eu coloquei o brilho, eu coloquei o pó perolado, que é aquele que dá o brilho, eu não coloquei pó na carne esse bolo, tá bom? Só mesmo o pó perolado da Mago, olha o brilho que ele ficou, gravação de madrugada, então a iluminação não fica tão boa, tá bom, gente? Mas eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração, peço desculpa pela gravação, mas eu quis vir aqui mostrar pra vocês o resultado, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!